E aí galera do R7, tô aqui com os nossos bailarinos, que é a galera que dança mesmo nessa turnê, com quem a gente aprende, aprimora os nossos passos. Então aqui, começando pelos meninos, estamos com Leandro Nays, Leandro dos Anjos e Mariana Camargo. No nome de artista, nessa família rebelde. Olá, estamos chegando aí no Balanço Geral, Balança Brasil! O negócio é o seguinte, vamos apresentar aqui os bailarinos que já viraram... Opa! Balança! Eu tô aqui com o Cleiton Batista, o Cleiton Batista vai contar pra gente como é mais esse universo da dança. Coisa de bastidores, tá aqui, Shai. Balança! Podemos ver que o Cleiton Batista tem um problema na casa da dança, tá? Brincadeira, brincadeira. Aê! Mas então, vamos falar com os bailarinos que é quem entende mesmo do assunto, vem cá. Mari, conta pra gente como é que é essa galera, como é que é essa turnê, se a gente tá dando muito trabalho... Fica quietinho. No começo assim, eles deram muito trabalho. Mentira, não deram trabalho nenhum. As meninas, as primeiras pessoas que a gente encontrou, assim, foi a Mel e a Sofia. Foram umas fofas, 9 horas da manhã, elas super empolgadas, animadíssimas pra aprender. É muito engraçado que elas ficam pedindo informações. Muito... Ai, como faz isso, como faz aquilo? Parece que elas são ligadas na Tomar 220 o tempo inteiro. Eu acho que agora é acertar o que a gente tem, tudo que a gente construiu nesse período aí de ensaio, é melhorar, aprimorar pra chegar na hora e dar tudo certo, né? É, o show tá bem fechado, tá bem redondo. Agora é só muito ensaio pra ele fluir mais naturalmente, pra gente começar a parar de se preocupar com o que tá fazendo e começar a curtir. A gente tá aqui no ensaio da turnê, eu vou apresentar pra vocês a banda, ótimos músicos, vai sentindo aí o groove, o swing. E aí, Bruno, manda um alô aí pra galera do R7. E aí, galera, tudo beleza? Tá aqui preparando o show do Rebeldes, tenho certeza que todos vocês vão curtir aí com a gente. É isso aí, ó. Quebra tudo. Vou apresentar aqui o Enéas, baterista parceiro aqui, ó. Oi, rapaziada. É isso aí, toca muito, muito som. Parceiro aqui, nosso baixista, toca demais, vai sentindo o groove dele, manda um alô pra galera aí do R7. Grande abraço, galera. Aí, Rebeldes na cabeça. Amigo, aqui no violão e guitarra. E aí, tamo aí junto, Rebeldes 2011, quebrando tudo, valeu. É isso aí. E o nosso DJ, nosso DJ F7, Feb7, quebrando tudo, mandando um scratch pra caraca. Aí, R7, valeu, F7, scratch e colagens. É isso aí, tamo junto. Então, nessa preparação, vamos que vamos, que o sol não pode parar. Fala, galera que tá acessando o R7. A gente tá aqui no ressaio, tá uma loucura. A gente tá muito feliz, a energia tá incrível. E eu queria aproveitar a oportunidade de chamar vocês. Com certeza a gente vai passar na cidade de todo mundo. E eu espero vocês no show de Rebeldes. Um beijo.